Então, de Maria de Nazaré, para que você fale? Obrigada, irmão. Boa noite a todos, a todas. Hoje eu vou falar de um tema que é caro a todos nós, né? Falar sobre Maria, né? Quando eu comecei a preparar o tema, eu fiz uma prece, pedi à própria Maria, né? Com certeza, em algum lugar, ela ouviu a minha prece, né? Já que estamos tão distantes em termos de evolução, né? Mas pedi a ela que me inspirasse nessa noite, para que eu pudesse também trazer para vocês tudo aquilo que nos emociona, que nos toca ao coração. Tamanha missão, tamanha grandeza da missão desse Espírito evoluído, né? Maria de Nazaré. Então, eu quero iniciar a nossa conversa trazendo para vocês a imagem de Maria de Nazaré. Que imagem é essa que a gente encontra nas casas espíritas, né? E que a gente vai encontrar Chico Xavier falando sobre a descrição dessa imagem? Porque a gente tem, na própria religião católica, né? Algumas imagens de Maria, o manto de Maria, né? Mas, Chico Xavier nos conta que essa foi uma imagem visualizada e descrita por um Espírito, né? E ele, onde ele pôde vislumbrar Maria e descrever que Maria tinha esses olhos claros, transparentes, né? Azuis, transparentes, esse cabelo, né? Que não é um cabelo liso, né? É um cabelo crespo. E aí ele descreve, né? Chico Xavier conta que foi no momento, e a gente vai encontrar também, quando a gente pesquisa sobre Maria de Nazaré, canais do Espiritismo falando sobre filosofia e história do Espiritismo, em que os organizadores contam que essa imagem da figura de Maria de Nazaré foi vista no momento em que estava sendo escrita aquela obra que foi psicografada por Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Durante o período em que se estava psicografando essa obra, né? Essa imagem foi vista. Então, Chico Xavier tem uma entrevista com Chico Xavier, em que ele faz esse relato, né? E junto, né, também o próprio Espírito que orientou e contou a sua história, né? Em Memórias de um Suicida. Visele de Menezes também se fez presente, né? É uma curiosidade, ao mesmo tempo, é importante que a gente vai se debruçar, né? Para compreender Maria de Nazaré à luz da doutrina espírita, né? Então, pensando primeiro, quem foi Maria de Nazaré? Um Espírito de tamanha envergadura evolutiva, né? Que se possibilitou, que se colocou e se disponibilizou, né? Na fieira das atividades e dos compromissos que o Cristo tinha na Terra, teve na Terra, né? Para deixar para a gente o seu legado de amor, os seus ensinamentos, né? Maria foi esse Espírito. E aí eu fui trazendo alguns excertos de tudo que eu fui lendo, né? Para compartilhar com vocês. Vou ler junto com vocês, embora a gente não seja muito conveniente ficar lendo, mas é porque daí eu fico falando que vocês estão lendo, então vamos fazer isso juntos, né? Então, Emmanuel, na obra Caminho da Luz, né? Ele diz que Maria foi a personalidade sublimada, a escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser a mãe do Messias, Jesus Cristo, em sua encarnação missionária, né? Então, eu já tinha falado sobre isso, né? Estou igual na minha sala de aula. Escolhida para auxiliar Jesus em sua missão, um Espírito evoluído e comprometido com a tarefa que abraçou. Então, coube ao Espírito amigo e meigo que assumiu entre nós a identidade de Maria, a tarefa magnânima, porém muito complexa, de ser a mãe de Jesus e que estaria conduzindo os passos do Messias até que ele pudesse pessoalmente conduzir toda a humanidade nas veredas do amor do qual foi o principal agente e exemplo incontestável, né? Então, assim, a missão de Maria, os Espíritos nos chamam a atenção, ela iniciou no plano espiritual, né? Então, no momento em que ela aceita reencarnar para ser a mãe do Cristo, ela já assume essa missão. Então, foi antes, né? Antes do anjo, né? Do Espírito Gabriel, né? Anunciar que ela receberia a figura do Messias, que ela seria a mãe do Messias. E aí na doutrina espírita, porque todos nós, não sei vocês, mas assim, muitos de nós já ouvimos a história de Maria, em relatos, narrativas de historiadores, né? Narrativas de outras religiões, narrativas bíblicas, né? Então, quando a gente pega e se debruça nas obras espíritas, a gente não vai ouvir, ah, é o anjo Gabriel, não é o Espírito Gabriel, né? Que Maria viu, que se aproximou dele, como se fosse uma luz, uma estrela cadente. E aí se personifica, né? A imagem desse Espírito Gabriel, que conversa com ela e conta, né? Que chegou aquele momento, chegou o momento em que ela iria receber, ela iria, né? Engravidaria, receberia o Messias, né? Em seu ventre. E nesse momento, nos relatos, Maria disse que acolhia, né? Aquele compromisso e se colocou como serva do Senhor, né? Então, o tempo inteiro, quando a gente se debruça para compreender a missão de Maria, a gente percebe, né? E, claro, tamanha a escopla do Espírito, né? Tão evoluído, que ela, em nenhum momento, ela se desloca da consciência do seu compromisso, né? E aí, por que que a gente pensa nem em nenhum momento? Porque Maria também presenciou, né? Além de todos os ensinamentos do Cristo, acompanhar o Cristo desde pequeno, né? Nas passagens, nas situações em que ele convidava aqueles que estavam na rua para entrar na sua casa, né? Às vezes, malfeitores, mas Jesus convidava para vir comer com eles, né? Para se alimentar, sentindo e colocando-se também no Espírito, né? Tamanha perfeição, como irmão, né? E Maria, às vezes, se perguntava, mas Jesus não desconfia? Mas Jesus não... E ela observava, às vezes, preocupada como mãe, mas sempre pensando, né? Na magnitude também desse Espírito e do compromisso que ele tinha de ensino, né? Para a humanidade desse amor, desse amor e desse reino, né? Do Pai Celestial. Então, o que foi? A gente vai acompanhando os relatos, né? Maria, como mãe, passa por essas situações, né? E mesmo nesses momentos, ela mantém a certeza e a confiança, né? A fé nesse Deus que ela tinha certeza absoluta, né? Da sua infinita bondade e nesse compromisso assumido anteriormente. Seguindo aqui, né? Os Espíritos relatam, né? Que Maria foi alguém que se comunicava com Deus por meio de suas preces. Então, Maria tinha o hábito, né? Tudo bom, Ana? Boa noite, querida. Boa noite, amor. Maria tinha o hábito de orar, né? E isso se faz muito presente quando a gente se debruça nos relatos sobre ela. Maria orava, se comunicava bastante com Deus. Não tinha dúvidas, né? De que esse Deus existe, né? De que é presente, de que é bondoso, de que se faz presente em tudo, né? Quando ela recebeu a visita, eu já contei isso para vocês, né? Eu só quero ler para vocês a frase dela para ser bem fiel à frase, né? Que eu já contei o que está nesse slide, né? Eu sou a serva do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. Então, foi essa a resposta, né? Que Maria deu ao anjo Gabriel. E aí, na noite de hoje, especificamente, eu quero contar para vocês uma passagem, muitos já conhecem, né? Emília já está até emocionada com a passagem, já lembrou dela, né, Emília? A passagem do livro Boa Nova, que é um livro psicografado por Chico Chafier, né? Pelo Espírito Humberto de Campos. O último capítulo desse livro fala de Maria. No momento do calvário de Jesus, no momento do desencarno de Jesus, fala das angústias dessa mãe, né? Essa mãe vendo o seu filho ser, né, chicoteado, apedrejado, né? Achincalhado. E, em meio à aflição, Maria também recordava da trajetória de Jesus, dos momentos de ensinamentos de Jesus, ao mesmo tempo em que ela se perguntava, olha, mas o que o meu filho fez? O que Jesus fez para merecer, né? Tamanho martírio, tamanho sofrimento, né? O que fez Jesus? E ela não perdeu em nenhum momento também a certeza de que ela era uma serva do Senhor, né? E de que Deus se fazia presente. E aí, nesse momento em que ela está olhando para Jesus, já está mais no final, né? Jesus quase desencarnando. ela olha nos olhos dele, né? E, nesse momento, um pouquinho antes, João se aproxima dela e toca o ombro dela. E aí, nesse momento, ela se sente fortalecida para dizer, né? Meu filho, meu filho amado, né? Por que, meu filho amado, né? E Jesus olha para ela e diz, minha mãe, e olha para João e a lembra de que João também é seu filho, né? Então, Jesus já quase desencarnando, as forças já lhe faltavam, mas ele não perde a oportunidade, né? E hoje, quando eu estava relendo essa passagem, eu me lembrei muito de um amigo muito querido que já desencarnou, mas que era um evangelizador dessa casa espírita, o Chico, que quando ele se dava conta, assim, de que Jesus não perdia uma chance de educar, né? Não perdeu. Estava lá, na finitude da sua existência terrena, não perdeu a chance de olhar para João e lembrar essa mãe de que todos são seus filhos, eram seus filhos e de que há o compromisso com todos do aprendizado sobre o amor, da vivência do evangelho, da vivência e de colocar também essa mãe abraçada a este filho João para que ela não se apartasse dos compromissos evangélicos, para que ela não se apartasse da tarefa que ele veio na terra, né? Para efetivar, que é convidar-nos, né? A realizar o reino de Deus dentro de nós. E aí, nesse momento, depois eles tiram Jesus, né? Da cruz, Maria ainda fica ali em prece dizendo a Deus que ela compreende o tamanho da missão de seu filho, mas falando também das dores de seu coração. E quando a gente encontra alguns artigos, falando de Maria, só um parênteses, já voltamos para a obra, a gente encontra muitos Espíritos nos lembrando sobre a tarefa de ser mãe na existência, né? lembrando que Maria também passou por aflições, mas em nenhum momento se desvinculou dessa fé, dessa certeza. Então, há inúmeros convites, né? Para todas aquelas que exercem a maternidade e que em alguns momentos as escolhas de seus filhos escapam de suas mãos, né? Maria também viveu isso, né? Maria não podia decidir por Jesus, né? Maria, por mais que ela quisesse proteger, ela percebia que Jesus chamava todos, né? Como disse há pouco, para dentro da sua casa. Ela não tinha como, né? Ela precisava confiar também naquele Espírito, ela precisava confiar, assim como nós como mães também precisamos confiar na educação que damos para os nossos filhos, né? Então, a importância de vermos o que nós ofertamos também aos nossos filhos, né? Falava há pouco, comentava sobre um evangelizador, hoje é uma noite de evangelização nessa casa, é uma noite em que nós nos alegramos cantando com as crianças, em que nós nos sentimos felizes porque sabemos que aqui elas chegam para aprender sobre o Evangelho de Jesus, para aprender sobre essa doutrina, né? Que esclarece, que amplia a nossa consciência, né? E esclarece as nossas almas a respeito do nosso compromisso do nosso próprio compromisso com a nossa evolução. Então, Maria também passou por essas situações e às vezes eu escuto, assim, escuto as minhas tias com os filhos adultos, né? Dizendo, ah, mas o que é que eu vou fazer? Fulano fez assim, fulano fez assado, eu só digo, olha, de tudo que eu venho lendo na vida, a gente precisa confiar em Deus, né? A gente precisa confiar que quando a gente não puder estar em alguns locais, né? que os nossos filhos estarão, eles não estarão sazinhos, porque são espíritos eternos, porque reencarnam, né? E tem a alegria de ter um anjo de guarda, porque existe um Pai Celestial que comanda todas as leis do universo e que certamente, e ainda tem uma mãe misericordiosa que é a Maria, que continua como nossa mãe, né? Como mãe de toda a humanidade. Então, mães cujos corações às vezes se afligem, lembrem-se de Maria, né? Porque ela não foi só a mãe do Cristo, né? Voltamos aqui para o livro e o livro, esse finalzinho, né? Esse capítulo que fala da Maria no livro Boa Nova nos diz exatamente isso, né? Então, Maria depois daquele momento em que ainda experimenta, né? A dor, a tristeza, a saudade, né? E essa semana eu li uma frase de Emmanuel, se não me engano, que diz que quando a gente vive boas experiências, né? Com os Espíritos aqui na Terra, no momento do desencarne, não há como não sentir a dor da saudade. Não tem como, né? Porque bons momentos, boas relações fazem com que a gente, naquele momento, a primeira coisa que a gente sente é eu vou sentir saudade. Claro que a gente sabe que é uma até breve, né? Mas não tem como. E aí, Maria passa por esse momento de luto, né? E resolve voltar para junto de seus familiares em Betanéa. Acho que é isso, né? Betanéa. E aí, ela fica lá um tempo e, num determinado momento, João vai até ela. João vai visitar essa cidade e a convida para morar com ele. E João explica para Maria que não tinha vindo ainda porque ele tinha entendido, né? O convite do mestre. Ele tinha entendido que Jesus havia lhe dito do seu compromisso como filho, né? E hoje a gente leu sobre a gratidão dos filhos, a piedade filial, honrar pai e mãe do Evangelho. João tinha compreendido que o Cristo havia lhe chamado, né? Para esse compromisso. E aí, ele explica para Maria que não tinha vindo antes porque ele não tinha uma casa. Mas que aí, uma pessoa que havia se aproximado do cristianismo doou-lhe uma casa. E ao doar-lhe uma casa, ele veio buscar a mãe, né? Maria, para morar com ele, para estar com ele. E aí, João segue, né? Fazendo na sua tarefa de evangelização num trabalho. A obra descreve, Humberto de Campos descreve onde ficava a casa, né? Uma casa simples que ficava no alto, né? De uma colina que dava para avistar o mar, né? Dava para avistar o mar. E aí, vai descrever, lembrei da tua casa agora, Ana. Lembrei da tua casa agora. Por favor. Uma casa simples, né? Que ficava no alto e que dava para avistar o mar. E Maria acabou ficando muito mais nessa casa do que João. Porque João saía, né? Comprometido, mas ali virou um espaço do evangelho, né? Ali virou um espaço para as pessoas relembrarem Jesus, né? Matarem a saudade também das suas pregações, lembrarem dos seus ensinamentos e um espaço de acolhida dos espíritos necessitados, né? E Maria estava sempre ali. E Maria foi se configurando e abraçando essa tarefa, né? De maternidade de todos nós, né? Ela foi exercendo, né? Essa maternagem para todos aqueles que chegavam a essa casa, né? Ciente dos compromissos, né? Que havia abraçado. e num determinado momento quando tem uma passagem específica de um espírito que se queixa das suas dificuldades, né? E aí Humberto de Campos relata que Maria sempre usava uma frase que ela dizia isso também passará, né? Isso também passa. Só Deus não passa. Que tem a ver com a mensagem de Emmanuel que o Paulo leu hoje para a gente no início da nossa doutrinária sobre as verdades todas, né? Mas que tem uma verdade que não é que não é questionável, né? Que não é transitória, né? E aí a gente está falando das verdades do Espírito, né? Deus é inteligência primeira, né? Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Então, ela dizia só Deus, né? Só Deus tem esse lugar, né? De permanência. As outras situações, os desafios que a gente encontra na vida, as situações que nos convidam a crescer, né? Lembrando que a gente estava num planeta, né? De provas, expiações, a caminho da regeneração, um processo de aprendizado. Então, essas dores, elas passam. Elas são os convites para que a gente possa, de fato, realizar dentro de nós as transformações e as renovações necessárias para que a gente também aproveite, né? Os compromissos que nós assumimos. Certamente, né? Brincava no início da minha fala que Maria pode ter me ouvido, né? Pode ter me ouvido, mas certamente as ceareiras de Maria nos ouvem, né? Porque ela pode estar ocupada com uma tarefa maior, né? Do que ouvir a Patrícia no seu grau evolutivo brincando, né? Mas, cada um de nós tem seus compromissos, né? Não temos a tarefa grandiosa de Maria, mas temos compromissos. Temos tarefas assumidas anteriormente e precisamos com a consciência, né? Desse Deus que Maria o tempo inteiro vai reafirmando para a gente, né? Com a consciência da eternidade, né? Da alma, da certeza da continuidade da vida, dos princípios da reencarnação que a gente encontra numa casa espírita. A gente não pode perder de vista que tudo isso faz parte do compromisso que nós temos com a nossa jornada evolutiva com o nosso crescimento. Às vezes, a gente vem na casa espírita e pensa, né? Ah, eu vou lá porque eu quero ajudar de novo vão para as mães, né? Quero ajudar o meu filho. Ok, né? Mães amorosas, né? Que, de fato, ajudam seus filhos. Suas preces sempre são ouvidas, né? Os Espíritos nos reafirmam isso, né? Maria nos ensinou também isso. porém, a doutrina não pode ser para a gente falar para o outro, para a gente dizer para o outro. A doutrina tem que ser para a gente ser melhor. Para a gente aproveitar cada manhã, né? Para reafirmar os nossos propósitos de sermos agora melhores do que nós fomos ontem. mas aí voltamos para Maria na sua vida de labuta de compromisso, né? De legado que ela deixou para a gente, né? Dessa tarefa de caridade que lemos também hoje foi dito, né? para que a gente possa evoluir para que a gente possa... Era a mensagem, né, Paula? Para que a gente possa crescer uma só é a senha é a caridade. Foi do Evangelho. Desculpa, Adriana, eu estou aqui. Já lendo as mensagens de lá, de cá, de lá. Desculpa, Adriana. Uma só é a senha, né? É a caridade. Maria estava lá encharcada da vivência da caridade. E aí, em determinado momento, ela está em prece. De novo, Maria em prece, né? Agora, cada vez que eu for pensar na prece, eu vou lembrar assim, Maria ora bastante. Você tem orado, né? Eu vou... Agora, depois que a gente vai falar das coisas na casa espírita, vocês acham que a gente fala do nada, né? A gente fala que a gente tem que aprender, né? Que a gente tem que fazer também. Cada vez que eu orar, eu vou pensar Maria orada. Está orando, Patrícia? Vou lembrar disso, né? Então, Maria está em prece e vislumbra a imagem de um mendigo, de uma pessoa precisando, necessitando de ajuda. E aí, ela começa a se aproximar, né, dessa pessoa e ela percebe que essa pessoa começa a consolá-la. E aí, ela pensa que é engraçado, né? O Espírito vem aqui me pedir consolo, né? É a primeira vez que eu sou consolada. E ela se sentiu atendida, se sentiu acolhida e pensava, essa voz, essa meiguice, eu conheço de algum lugar. E aí, Jesus diz para ela, sou eu, sou eu, mãe, sou eu que estou aqui. E aí, Jesus explica para ela que chegou o final da jornada dela na Terra. Não o final da jornada dela como esse Espírito comprometido com todos nós, né? Mas Jesus explica que ela vai passar a trabalhar agora no reino espiritual. e aí, ela, em alguns segundos, o corpo de Maria desfalece. Um pouquinho antes, só para a gente não perder e ser fiel à obra, Maria estava em prece porque havia chego, né? Em Éfeso, 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 a notícia de que os cristãos estavam sendo jogados aos circos, perseguidos, banidos de Roma, e ela fazia prece justamente para pedir por esses Espíritos, né? Que envolvidos com o cristianismo passaram a sofrer. Então, esse era o momento, era a tônica da prece dela quando Jesus se aproxima, né? Um detalhe importante que eu não podia perder para contar para vocês. E aí, quando Jesus se abraça dela e Jesus não está sozinho, há uma pléiade de Espíritos que vem receber Maria. Olha que lindo, né? Uma pléiade de Espíritos. E Maria vai se deslocando, né? E pede a Jesus para visitar a Galileia. Pede para ir ao encontro daqueles Espíritos que estavam confinados. E ela vai relatando e ela passa por esses locais em que os Espíritos estão em prece, né? Os cristãos. naquele momento e o Evangelho fala muito isso para a gente, né? Naquele momento para servir eles estavam dando a vida, né? Hoje, para a gente servir a gente tem que olhar para a nossa vaidade, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho que são os impeditivos para que a gente sirva o Cristo, né? Com a interesa, com a entrega que aqueles cristãos viveram, né? E deixaram como ensinamento para a gente. E aí Maria passa, ora com alguns, se aproxima de outros, né? E a plede de Espíritos emocionados com ela, porque ela quis se despedir daqueles que sofriam, né? Por acreditar e por terem abraçado, né? A doutrina cristã. E aí, quando ela vai seguindo, ela se aproxima de uma jovem, né? E ela diz no ouvido dela que ela cante, que ela agradeça a Jesus, que ela cante para Ele, que ela diga, né? Desse lugar. E ela começa a cantar um canto de louvor a Jesus. E Maria percebe que toda a multidão que estava ali encarcerada começa a cantar também. E é assim que Maria se despede da terra ao som do cantar daqueles que sabiam por que estavam ali, porque também abraçaram a tarefa do Cristo e não temiam, né? A falta de compreensão daqueles que ainda não entendiam o cristianismo, os ensinamentos do Cristo, essa presença do Criador na sua infinita bondade e perfeição. E é assim que Maria retorna ao plano espiritual. Então, essa história é muito bonita. E quando eu encontrei aquela imagem da Maria essa semana e eu vi o Chico Xavier, vou contar para vocês que eu lembrei da Emília, porque a Emília se emociona e eu me emocionei também, Emília, quando eu vi e senti uma alegria muito grande e vou contar para vocês que às vezes se chegam aqui a gente está assim saltitante, vou contar para vocês que é assim que a gente se sente e eu tenho a sensação de que esses momentos são momentos que a gente consegue compreender o valor desses espíritos e o quanto eles eles deixaram para a gente e o quanto eles também nos convidam a seguir nessa direção. E aí eu pedi para o Bruno, lembrando que Maria convidou todos a cantar, eu pedi para o Bruno cantar hoje com a gente e aí pedi para o Bruno cantar uma música que fala do Sermão do Monte, porque Maria e a obra vai trazendo, Maria lembrava dos momentos de pregação de Jesus então Maria em vários momentos lembrava daquela multidão da palavra do Cristo bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os aflitos e aí eu pedi para o Bruno e o Bruno de coração aberto vai cantar para a gente. É um convite aceito e o meu convite para vocês é que a gente possa sentir na noite de hoje a alegria e a gratidão pela experiência de Maria na Terra e que a gente possa lembrar que ela segue também como nossa mãe querida para que em nossas preces também oremos e quando estivermos em dificuldade também lembremos de sua bondade. Muito obrigada pelas vibrações de vocês Obrigada também que eu te vejo aqui O que conhecer é aos pés do monte do Tinho e Vanessa O sentimento me muda Não sei dizer tudo é novo pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança invadir o meu ser Quero ser manso ser louco ser justo e pobre de espírito ser Tua palavra me sonda me conta de um reino que espera por mim Eu te ofereço o meu pranto as dores da alma que quer renascer Eu ouvi Tua voz Teu fala Me encanto Quis seguir Caminhar Quis saber Pra onde eu vou Eis-me aqui Minha dor Serenou Um sentimento me ronda Não sei dizer tudo é novo pra mim Meu coração se renova Sinto a esperança invadir o meu ser Quero ser manso ser limpo ser justo e pobre de espírito ser Tua palavra me sonda me conta de um reino que espera amor Eu te ofereço o meu pranto As dores da alma que quer renascer Eu ouvi Tua voz Teu fala Me encanto Que seguir Caminhar Quis saber Pra onde eu vou Eis-me aqui Minha dor Serenou Eis-me aqui Minha dor Serenou Muito obrigada Que a gente possa lembrar Esses efílios Por acaso Que a gente possa lembrar A ouvir Aos pés do mundo Esse momento Que aqueles Na certeza Da sua fé Não deixaram de cantar Que a gente possa Cantar também Que a gente possa Nos nossos Dia a dia E também Diante dos nossos Convidos E desafios Lembrar Que as nossas Canções São ouvidas Também Muito obrigada Obrigada Patrícia E ao mesmo tempo Que convite Maravilhoso Pra gente Nessa noite Sentir Essa alegria Sentir Eu acho que é isso Maria A gente pode Desmissar Assim O livro Renúncia Por Emmanuel Nos lembra Que a mensagem De Jesus Precisa ser Conhecida Meditada Sentida E vivida E Maria Essa conexão Da gente Com sentir A mensagem De Jesus Então vai ficar Esse sentimento Que nos ronda Que a gente Por vezes Parece que eu conheço Esse chamado E a gente precisa Sentir um coração Chamado De Deus Então Queridos Vamos Para o momento Pátio Nos conectando Com o nosso Sentir Com esse coração Materno De Maria Que nos atende Mesmo que a gente Não consiga Colocar em palavra Para ter o que a gente Mais precisa Os nossos Espíritos Amigos Familiares Amigos